técnica, o Thiago que está chegando conosco agora aqui, já conquista um título importante e o Grêmio fica nesse momento histórico de conquistar um tetracampeonato, que é um campeonato importantíssimo porque tem um valor histórico de tempo cronológico e isso caracteriza exatamente nesse momento a nossa hegemonia do futebol gaúcho, com respeito a todos aqueles que disputamos, mas o Grêmio teve praticamente sete pontos de vantagem sobre o segundo colocado e o Grêmio faz nesse momento exatamente uma conquista que dá a dimensão exata de um momento de transição, de um momento onde estamos reconstruindo ou refazendo ou então montando um novo ciclo, mas acima de tudo o Grêmio é vitorioso nesse momento, por isso fica aqui os cumprimentos a todos, muito obrigado a torcida do Grêmio e esse momento é exatamente um momento da solidariedade ao clube, o clube que precisa do sócio, que precisa do seu sócio contribuindo todo mês e que se possível se associe porque nós temos um ano de muitas disputas, três campeonatos importantes e isso vai caracterizar exatamente a solidariedade de nós conquistarmos e estarmos no ciclo vitorioso. Muito obrigado a todos os torcedores do Grêmio. com? com? e 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 e! com? com? É campeão! É campeão! É campeão! Vai todo mundo para o Equador, quinta aí. Mas o cara usa um monte. Mas isso aqui, se eu pisar, o cara se encheu para o lado do Léo Pereira, estou aqui, na porta é direito. Foi rápido. Balquei aqui, não dá nem para sentar. Eu estou aqui, não dá para o quarto, não vai crescendo. A outra que eu esqueci. Cadê a outra? Cadê? Não, que assusta, não, que assusta. Eu deitei o cabelo. É assim, eu estou aqui, eu estou aqui. Mas tem que ter o cabelo. Eu sou mais rápido que o Léo Pereira. Coisa boa. Vamos de novo, então. Rapaz, começou a correr uma água gelada aqui embaixo. Não é fácil correr água gelada na perna. Isso aí não é comum. Bom, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar todos que fizeram parte dessa conquista, todos aqueles que fazem a estrutura do Grêmio, a estrutura do clube e dão sustentação a um grande desempenho do futebol. Cumprimentar o Thiago, sua equipe, por conta de chegarem aqui e já serem vitoriosos num projeto de reorganização do Grêmio, num projeto de novo ciclo. E isso é extremamente importante, chegar exatamente no ciclo onde começa vitorioso. Fica aqui os cumprimentos a todos, agradecer ao torcedor do Grêmio e principalmente agradecer ao torcedor do Grêmio, dizer o seguinte, fique conosco, seja solidário nessa hora. Mantenha a sua associação ou faça a sua associação de modo que a gente possa ficar cada vez mais forte na perspectiva de conquistar os mais campeonatos ainda este ano e termos um ciclo novamente vitorioso e um ciclo com muitas conquistas, porque tudo isso faz o orgulho do nosso Grêmio. Muito obrigado a todos, parabéns e somos tetracampeões. Boa noite a todos. Presidente, muito obrigado pela confiança, parabéns. Marcos, obrigado pela confiança, parabéns também. Uma saudação toda especial ao nosso torcedor tricolor, que deve estar fazendo a sua festa, comemorando. Merecidamente, a equipe que fez a melhor campanha de toda a competição, não só na primeira fase, passando por adversários duros e chegando até a final contra o nosso maior rival e merecidamente conseguindo essa conquista. Então, um tetracampeonato que é em torno de 33 anos que não acontecia, muito difícil de acontecer. Então, ratificando mais uma vez um ciclo vencedor, num grupo vencedor. Não é um trabalho que começou agora, é sim um trabalho de continuidade, que já era vencedor, num trabalho muito bem executado e capitaneado pelo Renato durante muito tempo e sua equipe de trabalho. E que a gente chega aqui e encontra esse grupo aí com um ambiente maravilhoso, caras dispostos a trabalhar e nos receberam muito bem. E deram todo o apoio, porque a gente pudesse chegar até esse momento com a capacidade de competir no mais alto nível e conquistar esse título. Pessoalmente, eu queria mandar um grande beijo, abraço para a minha Santa Maria. Eu comentava há pouco com o Marcos e o presidente também que, olhando em retrospectiva, o cara que sai lá do interior do Rio Grande do Sul, sai do estado como o nosso, que não é fácil você conseguir sair para trabalhar no mais alto nível, em outros lugares, e retorno a um dos maiores clubes do mundo e conquisto o título do campeonato que primeiro eu conheci na minha vida, na minha infância, com o Pedro Gaúcho, com o meu tradicional. E não encerro, mas é um momento marcante na minha trajetória, no meu ciclo profissional, essa conquista. Então, compartilhar esse momento com a minha esposa, a Fernanda, com meus filhos, o Pedro e a Luísa, com meus pais, com meus sogros, com meus aparentes, amigos, que estão sempre por aí. Sempre torceram, independente de qualquer time, qualquer camisa que eu tenha vestido anteriormente, sempre torceram pelo meu trabalho e hoje muito bem recebido aqui. Então, obrigado a todos pela confiança e espero que seja o primeiro de muitos. Bem, Thiago, parabéns pela vitória, pela conquista do título, parabéns ao presidente, a Marcos Lerman. É um momento livre na história do Grêmio, porque o Grêmio conquistou o título com uma campanha irretocável, tem a chegada do Douglas Costa, você tem o grupo na mão, que a gente já deu para perceber aí pela atitude dos jogadores depois dessa conquista. O que você falasse sobre esse momento que o Grêmio está vivendo e o que vem pela frente? O que você pode adiantar para o torcedor que vem pela frente com a conquista desse cauchão? A gente trabalha com os pés no chão, pensando jogo a jogo, desde que chegamos buscando a continuidade desse trabalho de excelência que já era realizado. Conhecer primeiro os atletas no dia a dia, nas relações cotidianas, para que pudéssemos estabelecer os laços de parceria e também entender dentro das características de jogo que o Grêmio já tinha e também algumas questões pontuais que a gente acreditava e acredita que podemos ainda evoluir. Quais são os jogadores que melhor casam? Então, internamente, é pensar dia a dia a cada jogo, a cada treinamento, tentando ser melhores do que já fomos. Lógico que a chegada de jogadores desse quilate, como é o caso do Douglas, mexem com o imaginário do nosso torcedor, trazem uma confiança muito grande para a nossa equipe e uma conquista importante nesse início de ano contra o nosso maior rival, da maneira que foi, com dois jogos consistentes. a gente cria a expectativa e a esperança que podemos lutar por mais, coisa que faz parte da tradição do Grêmio, onde entra e onde compete lutar para ser campeão, mas nos dá, sim, a confiança que podemos ainda buscar mais conquistas nessa temporada. O som está mudo. Está no mudo ainda. Não estamos ouvindo. Professor, tudo bem? Agora sim, boa noite. Eu gostaria de abordar um pouco o jogo de hoje, porque foi um Grenal bastante disputado, marcado por várias fases. A leitura do técnico Miguel Ramírez é que o Inter foi superior. Eu queria que você falasse a respeito da expulsão, das expulsões. O fato de ter mais espaço ajudou o Grêmio a controlar o jogo e, consequentemente, abrir o placar e crie a sua leitura sobre os 90 minutos que vimos aqui na Arena. Nós temos que entender o que é o ser melhor, porque se nós pensarmos no controle através da posse de bola, o Internacional, no primeiro tempo, ficou um pouco mais com a bola na sua fase inicial de jogo, mas as oportunidades que criou foram principalmente através de chutes cruzados, chutes de fora da área. Não recordo agora na memória recente uma chance claríssima de gol que o Internacional tenha tido no primeiro tempo e nem no segundo, com exceção do gol numa bola viajada onde o Dourado tinha uma marcação individual e acabou, num lapso de tempo ali, acabou escapando. Eu não consigo ver esse volume traduzido em tantas chances, diferente do Grêmio, que principalmente no segundo tempo, teve o gol no primeiro tempo, mas principalmente no segundo tempo, criou no mínimo quatro oportunidades claríssimas para fazer o placar e até ampliar o marcador. Então, existem muitas maneiras de entender o jogar bem e o jogar mal. Eu entendo que um clássico dessa magnitude e conheço muito da tribo, conheço muito do estado, conheço muito desse jogo em especial, porque vivo ele a vida toda, desde que era menino, desde que era criança. É o tipo do jogo que você tem ciclos dentro dele, que em algum momento você tem que aproveitar melhor a oportunidade do que o seu adversário. E o que fica desse embrólio todo é que, sim, induzimos o Inter muitas vezes a entrar no nosso campo para explorar o que tínhamos de melhor através dos jogadores de velocidade, do PP, do próprio Léo Pereira, do próprio Ferreira, do Ricardo, depois que entrou no segundo tempo também com essa característica. Então, eu creio que fizemos um jogo maduro, consistente, como se joga uma final, como se joga um granal. As expulsões eu não vi ainda no vídeo, se houve alguma coisa. o que eu tenho de relato é que não houve agressão por parte alguma. Me parece que foi uma simulação do Atlético Internacional que gerou um debate, um empurra-empurra, que poderia ter sido contornado na minha ótica com dois amarelos para dar sequência ao jogo. Mas aí, o Waden, que é um cara experiente no apito, um pouco ansioso também, querendo botar ordem na casa, acabou apelando direto para o vermelho. Mesmo experiente, acabou, na minha opinião, usando as ferramentas equivocadas naquele momento. De novo, continua sem som. Boa noite, Tiago, parabéns pelo título. Obrigado. Tiago, quando você chegou, se tinha antes mesmo de chegar, se dizia, e aí eu até faço uma incôrta, desde conversas informais que a gente tinha dentro do próprio Grêmio, com dirigentes, com pessoas, quem substituísse o Renato, independente do técnico que fosse, teria um fardo pesado, não substituiria um técnico, substituiria uma era, e uma era até vencedora do Grêmio. Você chegou, foi o Tiago Nunes que chegou. O teu retrospecto até agora é notável, só vitórias, e o pior resultado é um empate que valeu um título gaúcho. Tu tinha em algum momento a ideia de que substituiria era, Renato, poderia ter um resultado tão bom em tão pouco tempo, e o que que isso permite num projeto futuro, que até a curto prazo, porque na semana que vem começa o Campeonato Brasileiro, e tu estás dentro de uma Copa Sul-Americana já na fase de mata-mata. São pouquíssimas equipes no Brasil que têm um trabalho tão longevo como foi o trabalho no Renato aqui no Grêmio. Então, em nenhum momento a minha chegada foi tratada como uma substituição, até porque, já falamos isso mais de uma vez, que o Renato ele é insubstituível. Dentro do Grêmio ninguém vai conseguir que parar o que ele representa para a nação tricolor como atleta e como treinador. Então, o nosso papel aqui, humildemente, é de dar continuidade a um trabalho vencedor, sabermos que estamos plantando as nossas oportunidades, jogo a jogo e dia a dia, buscando o respeito do torcedor em relação ao trabalho que a gente vem seriamente desenvolvendo e, principalmente, a confiança dos atletas que são os caras que a gente se relaciona diariamente. Então, partindo do pressuposto que nós nunca tivemos a intenção de substituir o Renato e sim dar continuidade, estamos no caminho, estamos no caminho correto, no caminho que hoje se valida ainda mais pela conquista do Teatro Campeonato Gaúcho, mas com a tranquilidade e a sabedoria que tem muita coisa pela frente e que qualquer comparação seria ruim para o Thiago Nunes que vem chegando. O que a gente faz é tentar realmente usar do que o Renato deixou e, logicamente, no dia a dia, construindo as relações com os atletas para que possamos evoluir e buscar mais conquistas. Tiago, parabéns pela conquista. Eu queria te ouvir sobre potencial. Qual é o potencial do time que você tem nas mãos? Porque hoje o Grêmio, o torcedor, comemora o título gaúcho, mas amanhã o torcedor já vai cobrar mais conquistas e tem Sul-Americana, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro. O Grêmio, a recém, há poucos dias, anunciou um super reforço que foi o Douglas Costa. Só a chegada dele já é suficiente? Qual é o potencial do teu time para o restante da temporada? O Grêmio, como grupo, tem potencial, sim, de disputar todas as competições que tiver inserido. A questão dos reforços e dos atletas que poderão em algum momento virem ou não são assuntos que a gente discorre internamente, conversa com o Marcos, com o presidente, com todos, e não tem sido o foco principal. O foco principal é dar muita atenção para os atletas que a gente tem no nosso dia a dia, valorizar os caras que trabalham conosco e principalmente saber que temos um grupo vencedor. E quando eu falo em potencial, já falei essa palavra algumas vezes, não só de conquistas, mas uma equipe que tenha a capacidade de se adaptar a cenários diferentes contra adversários do mais alto nível, dentro e fora de casa. A equipe vai ser mais ofensiva, a equipe vai defender, jogar mais em contra-ataque, uma equipe que tem essa maturidade para atuar em diversos cenários, para mim, são os ingredientes fundamentais de uma equipe que se torna campeã. Tem a capacidade sempre de se transformar e nós temos atletas com características diferentes e uma base muito vencedora de atletas experientes também que nos dão a sustentação e sim, a crença que podemos lutar por mais dentro da temporada. Obrigado. Está mudo? Oi, Tiago, parabéns pelo título. Eu queria te fazer duas perguntas. A gente viu o PP depois do jogo se despedindo, entre aspas, da arena, ele sozinho no gramado, numa cena que é às vésperas dele ir para o Porto. Eu queria que tu me desse um relato de como foi a conversa com ele os dias para ele voltar depois do tempo que ele tenha acostado. Como é que o seguiu ele a ter uma decisão com a torcida com essa despedida, um lado psicológico também, dele estar se despedindo. E queria que tu falasse um pouquinho mais sobre o Douglas Costa. Como é que foi o teu primeiro contato com ele? Como é que está vendo ele? E se tu pode dar uma data da estreia dele? O torcedor tricolor tem que tratar com muito carinho o PP. Porque ele é um atleta que sempre que desempenhou desempenhou com amor ao clube, sempre foi um cara importante entrando no decorrer dos jogos, jogando como titular. E eu sei que todos nós aqui profissionais somos cobrados para entregar performance e resultado. Mas por trás do treinador, por trás do atleta profissional, tem um ser humano, um pai de família, uma pessoa que tem as dificuldades de uma pessoa normal. E o PP, quando eu chego ao clube, ele está no processo de recuperação de uma lesão, algumas dores porque jogou muitos jogos em temporadas anteriores e fazia algum tempo que não conseguia atuar no mais alto nível e a gente teve a preocupação junto com o próprio PP, departamento médico, preparação física em fazer um processo de retomada dele naturalmente, sabe? Então, ele fez um recondicionamento físico, a gente levou ele para a Venezuela, colocou alguns minutos lá, ele fez gol e antes de entrar no campo eu falei para ele aproveita que talvez seja a última oportunidade que tu vai ter de jogar um grenal na tua carreira. A gente sabe que o futuro a Deus pertence, mas é um jogo tão especial e foi uma pena ele não poder fazer um gol. Ele deu uma assistência, duas que não foram aproveitadas e é um menino especial que eu torço muito que ele, enquanto estiver à disposição, ele possa continuar nos ajudando, tem todo o carinho, o respaldo para que ele possa manter sendo o cara que ele é. O Douglas, eu conversei com ele rapidamente, ele esteve lá conosco fazendo alguns exames médicos, iniciando a preparação física, não fizemos nenhum prognóstico ainda de quando ele vai estar à disposição para poder jogar, mas aí vamos avaliar junto com os demais departamentos aí como é que está a questão física dele, como é que vai estar a questão, até mesmo legal também, de disposição para poder entrar em campo, mas fazer um trabalho com calma para que ele possa estar disponível não só para um jogo, mas para a temporada toda. Sem som. Não tem som. Oi, professor, me ouve? Sim. Ah, beleza. Professor, queria que você falasse sobre o Matheus Henrique, jogador que, dá para dizer que no último ano ele não vem atuando muito bem, mas contigo, nesses últimos jogos, ele vem sendo um destaque do time. Queria que você falasse como é que foi a tua conversa com ele desde que chegou, questão de posicionamento dele e também a atuação com outros jogadores? O Matheus é um atleta que, na minha ótica, é um meio campista, que ele tem tanto a capacidade de ser um articulador como um jogador de chegada no campo adversário, um jogador que tem uma qualidade de finalização, é agressivo, até pelo perfil dele, é um cara que consegue ter uma retenção boa de bola, girar em cima do seu marcador, tem repertório técnico para isso. E é exemplo do Darlan também, que eu vejo da mesma maneira, são caras que têm condição de jogar em duas, três, quatro posições dentro do campo, e as conversas têm sido para que ele possa, num complemento com outros atletas, ter a liberdade de chegar no campo ofensivo, se destacar não só por essa organização de jogo, mas também com as finalizações, as possibilidades de gol, então é o perfil de jogador que me agrada, porque mesmo jovem tem experiência, tem maturidade, e tem regularidade, no meu ponto de vista, dentro do modelo de jogo que a gente imagina. Sem som ainda, amigo. Boa noite, Thiago. Parabéns pelo título. O Thiago está no início de trabalho e eu reparei que no início de trabalho não houve uma ruptura do trabalho que havia feito antes. Você vem mudando os times aos pouquinhos, você vem colocando as suas características aos poucos, até na forma de marcação, na bola parada. É claro que ainda não tiveram nem 10 jogos, mas já passou por dois grenais, uma decisão de título, se classificou na Copa Sul-Americana. Qual é a sua autoavaliação que você faz nesse início de trabalho aqui dentro do Grêmio? Primeiro que eu me sinto muito feliz aqui, muito à vontade. E ambiente é tudo para o treinador e para os atletas. Quando você chega num lugar onde você é bem recebido, que você é valorizado, que as pessoas querem que você esteja ali, você consegue chegar no seu potencial máximo e a gente chega de manhã cedo, sai à noite do clube, não porque faz parte da carga horária, é sempre que a gente tem prazer de fazer parte desse trabalho, desse clube. Então, antes de fazer qualquer tipo de avaliação, passa por esse sentimento de poder estar contribuindo. E é algo que a gente tenta transmitir também aos atletas. Os resultados, a gente tem capacidade de influenciar, mas não são controláveis na essência. A gente consegue diminuir a margem de erro, é isso que a gente tenta fazer todo jogo, preparar bem a nossa equipe, passando o que o adversário pode nos trazer de problemas, quais são as situações que podemos explorar, como podemos contribuir e colaborar com os demais departamentos sem tirar a autonomia de profissionais capacitadíssimos que temos dentro do clube. E me oportuniza também a lembrar que esse título é um título construído a muitas mãos, não só da comissão técnica que aqui estava através do Renato, mas também da transição que comandou o trabalho durante uma parcela do Camelho Gaúcho, da categoria de base, muito bem coordenado pelo Francesco e todos os profissionais que lá estão, porque temos muitos jogadores jovens hoje fazendo parte do plantel, então é um trabalho do clube, é institucional e quando você está num ambiente, quando você está num ambiente bom como esse, a tendência é que você se aproxime muito das vitórias e é o que tem acontecido e esperamos dar longevidade a esses resultados bons que estão vindo ao nosso encontro. sem som. Tiago, boa noite, parabéns pelo título, em algum momento, Tiago, nessas duas semanas aí de Grenau, nesses dois Grenais, você passou pela sua cabeça a preocupação da perda do título, claro que o trabalho todo era para que o Grêmio conquistasse o título como conquistou, mas como repercutiria de alguma forma junto à torcida ou nesse início de trabalho perder o título? Chegou a passar isso pela tua cabeça em algum momento ou você tinha a convicção e a certeza do trabalho que o Grêmio faria o seu melhor e acabaria conquistando o título como ocorreu? Eu tenho claro para mim que existem variáveis fora do controle, uma delas é o resultado final do jogo, porque nós temos capacidade de influenciar, mas não temos nunca a certeza no futebol que sairemos vencedores ou não. Então, como não é uma variável 100% controlável, a gente se empenha em trabalhar e diminuir a margem de erro, assim como a repercussão externa que se tem o resultado. A gente não controla a opinião do torcedor, a opinião dos meios de comunicação, é algo que é fora do controle, então, consequentemente, eu tento não investir energia nisso. Invista energia onde eu posso influenciar o cotidiano com a direção, na relação diária com os atletas, na relação com comissão técnica e todo o staff que faz parte do clube, então, em nenhum momento a gente pensou na repercussão que poderia haver, no caso, em caso, uma derrota, e sendo um cara positivo como eu sou, como sou, eu sempre acredito que se tu trabalha certo, tu te esforça e merece mais que o adversário, a tua chance de ganhar acaba aumentando, e ganhamos o primeiro jogo, empatamos o segundo com chance de vencer também, então, merecemos esse título e não passou na minha cabeça a preocupação com o que poderia acontecer em um caso de um resultado negativo. Chegou era assim, primeiro esse lugar, parabéns pelo título, obrigado pela vitória, eu queria te perguntar sobre esse retrospecto em Grenais do Grêmio, claro que ele também passa pelas mãos do Renato, o Grêmio desde 2018 não perde para o Inter, dentro de um Campeonato Gaúcho, em primeiro lugar, o Grêmio levou dois gols de lá para cá em nove jogos, em apenas dois gols, o Grêmio, em apenas dois jogos, o Grêmio acaba levando gols, qual que é a importância desse retrospecto dentro de Grenais para que o teu trabalho possa ser um pouco mais tranquilo também, Thiago? O clássico sempre é um jogo à parte, um jogo maravilhoso, e como eu não canso de repetir, quando tu é da casa, quando tu é da tribo, tu sabe a magnitude desse clássico, tu sabe como jogar esse clássico, tu sabe a importância de vencer esse clássico, tu sabe como tratar o adversário, e essa hegemonia que o Grêmio vem mantendo é a base de pessoas, profissionais, atletas, que entendem o clássico, então quando tu entende o clássico, tu está sempre mais próximo de ter sucesso, e eu entendo como é, tenho entendido como é jogar esse tipo de clássico, tenho entendido como é jogar contra o Internacional, eles me conhecem bem também, já faz algum tempo, e aí, coisas que naturalmente refletem dentro do campo, porque um clássico como esse, tu não joga, não joga o jogo todo, você joga um minuto por vez, tu joga 15 minutos por vez, joga um tempo por vez, ganha o jogo com a bola andando, ganha o jogo sem a bola, com a bola parada, e aí é o tempo que vai nos dando essa cancha, e fortalecendo o espírito para disputar esse tipo de jogo. Thiago, agora você está me ouvindo? Sim. Ah, que bom. Em relação aos jovens, você falou bastante durante a coletiva, mas tem um jogador que é experiente, e que há anos vem aqui no Grêmio chamando a atenção pelo senso de liderança, e também um entendimento tático, que é o Maicon, o quanto que ele vem te auxiliando, porque nos dois grenais chamou muito a atenção, toda vez que a bola saía, ou tinha alguma falta e um tempo maior ali, vocês conversavam, trocavam ideias, ele mesmo falava muito para você, você também, e isso chamou a atenção do torcedor, até mesmo da imprensa, queria que falasse mais sobre essa troca de ideias durante o jogo e durante os treinos que nós não temos mais oportunidade de acompanhar. A cumplicidade e a formação do grupo vencedor, ela passa por atletas que tenham a liderança não só para inspirar quem está próximo deles, mas que criem laços de liberdade com o treinador para conversar, porque o jogo pertence aos jogadores, o jogo não é do treinador, o jogo é dos jogadores, e eles têm que ter autonomia para tomar decisões dentro do campo, a gente estabelece estratégias, a gente treina no dia a dia para ofertar ferramentas para que os atletas tenham subsídio para tomar as melhores decisões de acordo com a cabeça deles dentro do campo. E o Maico é exemplo de outros jogadores que são experientes, são caras que têm essa autonomia, que trocam ideia, entendem muito do jogo, dos posicionamentos, da estratégia, sabem a hora de acelerar, sabem a hora de parar o jogo, então a troca de ideia é constante sim, eu me sinto muito bem, muito feliz por isso, porque gera, com certeza, a confiança mútua, e a conversa, o debate, a discussão, serve para que a gente possa crescer e buscar a vitória juntos. Sem som, amigo. Torcida Tricolor, muito obrigado pelo apoio, comemore, festeje, um abraço nos familiares, faça uma oração para aquelas pessoas que precisam, obrigado pelo apoio, e um ótimo final de semana a todos.